Salve, salve galera, sejam todos bem vindos Bom, hoje eu vou estar ensinando pra vocês aí ensinando? Não, né? Eu vou estar mostrando mais pra vocês como saber, tipo, se um mapa tem XP se o mapa dá XP ou não dá Bom, você vai estar aqui entrando no seu Fortnite aí, né? Você vai estar indo aí nos mapas, aqui ó vai estar aqui em jogar, no início no normal, vai ter os 3 modos lá, o criativo o Salve o Mundo e o Battle Royale você vai vir aqui vai ver, ó, clicou tipo, pra selecionar o mapa que você quer aí vai mostrar, ó vai ter a primeira opção ali, ó XP, tá vendo? Esse mapa dá XP aí você vai vendo assim nos mapas, ó XP, tá dando tem um monte que dá XP, ó acho que é ranqueado, peraí ó, dá XP dá XP dá XP dá XP cadê, ó não sei se hoje em dia tem algum ó, esse aqui já não tem esse aqui são é, os mapas que não tem aí como vocês viram, né, ó esses aí não, não tão dando XP aqui ó, não dá XP não dá XP e assim que você diferencia um do outro é só você, tipo, clicar pra ver as opções do jogo, tipo apertou A tipo, selecionar o jogo você vai selecionar o jogo vai aparecer ali, ó se dá XP ou não aí, é isso não tem segredo ó galera, vou tá ensinando aí muito obrigado a todos que viram valeu, falou e fui é isso 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 O que é isso?